Leila, a gente está vivendo tempos de incerteza e ouvimos as pessoas dizerem quando isso vai acabar, quando isso vai acabar. Qual seria uma proposta para as pessoas lidarem com isso? Olha, a primeira coisa que eu acho importante é que essa não é a melhor pergunta para nenhum de nós nesse momento, porque a resposta é um grande não sabemos. Então, a pergunta mais interessante nesse momento seria como eu posso formar uma vida na situação em que eu estou vivendo hoje? Porque é uma situação inusitada e inédita para todos nós. Nenhum de nós jamais viveu algo semelhante e o nosso grande desafio é que nós precisamos formar uma vida em outros parâmetros, com outros marcadores, com outras rotinas nesse momento. Então, alimentar uma expectativa para o futuro, de quando isso vai parar, não nos ajuda a formar uma vida no presente. E é justamente o esforço, o empenho que nós possamos dedicar para formar uma vida no presente que vai sedimentar os passos para o nosso futuro, quando a situação mudar. Então, algumas dicas que eu acho importantes sobre formar uma vida no futuro. Nós precisamos estruturar uma rotina, porque antes nós tínhamos uma rotina estruturada por marcadores sociais. O trabalho, a atividade física, as coisas, o banco, as lojas, o mercado, coisas que nós saímos para fazer. Agora, nós não estamos saindo nem para trabalhar, a maioria nem para ir ao mercado. Então, como você vai organizar uma rotina, uma estrutura diária que possa te oferecer parâmetros, um enquadre para o seu viver nesse momento? Isso é muito difícil de nós fazermos sozinhos, mas é o nosso desafio nesse momento. Então, se você cria uma estrutura, uma estrutura diária mesmo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você tem alguma coisa dentro do que você se enquadre. E o segundo desafio é você cumprir a sua estrutura, porque não é só para escrever, é para realmente executar. Isso nos dá algum parâmetro e é uma experiência de ensaio e erro. Isso deu certo, isso não deu certo, isso funcionou, isso não funcionou. Então, eu diria isso, Érica, a pergunta é como eu posso formar uma vida na situação que eu estou vivendo hoje? E o que eu posso aprender com isso? Porque essa é a segunda pergunta muito importante. Tudo que nós fazemos de novo, nós podemos aprender alguma coisa. Essa é uma grande oportunidade de nós termos várias aprendizagens, tanto sobre nós, sobre o nosso funcionamento, sobre coisas que nós vamos criando, modos de viver que nós vamos criando. E tudo isso vira capital de conhecimento. Conhecimento sobre nós, conhecimento sobre a vida. E tudo isso vira capital de conhecimento. E tudo isso viram. Obrigado.